Oiê, eu sou a Fofo Baby, sejam bem-vindos a mais uma partida de Gartix! Se você nunca viu eu jogar nesse jogo aqui no canal, não viu porquê! Eu vou deixar a playlist aqui em cima, fechou? Mas aí ó, tá na vez da Arlequina, vou até remangar as mangas, arregaçar as mangas Como é que vocês chamam isso aqui, ó, fazer isso aqui? Não sei, só sei que a Arlequina perdeu a vez! Deixa o seu like porque a Arlequina perdeu a vez! Não tem nada a ver, mas deixa o like! Agora é a vez do ha-ha! Tô fiadíssima aqui, ó, o dedinho, o dedinho afiado aqui, ó! Ó lá, ó lá, ó lá! Isso é uma pessoa, é um cachorro... É o sol, isso é um sol! Falar, gritar, vento... O que que é isso? Ela tá gritando pra outra pessoa! Discutir, é vizinho, é vizinho! Fofoca! Gente, isso aí é a tacada da fofoca, gente, olha aí! Tem uma pessoa que tá gritando... Não sei se ela tá gritando que a boca dela tá fechada! Ou aquilo é o bigode dela? Não sei! Policial, o cara tá na prisão! Prisioneiro, ladrão, ordem! Vá, vi... Vigia! Não, não é... Vigia tá perto! Vigiar! Não sei porque o cara tá vigiando, olhando pra frente e tem uns negocinhos assim pro lado! Tá meio estranho essa vigia desse cara aí, ó! Acho que tem que demitir, tem que contratar um novo! Tá, não tá batendo bem nas botas esse cara aí, claramente! E por que que ele tá usando uma roupa lá, Billie Eilish? Ah, para de escrever! Não escreve sem noção! Mas eu acertei? Eu acertei, só eu acertei? Não, o outro aqui acertou também! Palhaçada! Eu sou o próximo a desenhar! Vamos lá, vem! Sorvete! Isso é fácil! Vou fazer aqui... A minha casquinha de sorvete! Deliciosa! Um sorvetinho! Vou fazer vários sabores! Aqui outra bola de outro sabor! Que dica o que, meu filho? Dá dica! Olha a minha cara que vou dar dica nisso aqui! Tá mó fácil isso daqui! Olha aí o sorvetinho, ó! Vou fazer até uma cerejinha aqui em cima pra ti, ó! Olha esse senhor, nosso sorvete mais lindo desse mundo! Tá muito lindo, gente! Tem umas pessoas que não tão acertando, gente! Pelo amor de Deus, gente! Pizza! Pizza! Não, branco! Nada! Como assim branco nada, meu anjo? Eu vou circular aqui pra ti, ó! Caso tu esteja com um probleminha de acertar! Sorvete! Como é que não acerta, gente? Tá mó bonito o meu sorvete! Vou fazer até uma calda aqui, ó! Uma calda! Hum, deliciosa! Uma calda de morango! Delícia! Por que que tem uma pessoa rindo? KKKKK! Não achei graça, palhaça! Não achei graça, não! Tá bonito o meu sorvete! Tá uma abóbora de arte! Ela tá dando risada! Não tá aparecendo pra mim! Eu percebi, né? Eu percebi! Que esse não acertou até agora, olha! Não dá pra te defender, meu querido! Não dá! Vai dizer que esse não é o sorvete mais lindo desse mundo? A gente toma o sorvete com a cereja em cima? Não toma! Tá, isso aí é mais coisa de desenho! Mas ficou bonito, é esse que importa, tá? E eu tô ganhando! Agora é a vez do Lorenzo! Que que é isso, Lorenzo? É uma vela, certeza! Meu Deus do céu! Começa com F! Nossa senhora! São quatro palavras, 18 letras! Uma coisa de roupa! Ferro de passar roupa! Como é que eu demorei? Quer dizer, o ferro dele tá muito feio! Tá muito feio! Meu Deus do céu! E aquele haha ali, ó! Tá tronando o jogo! Ele denunciou o desenho! Por que que ele denunciou? A criatura nem desenhou, nem escreveu nada! Aí quando ele escreve, ele não quer que as pessoas denunciem! Engraçado, né? Haha! É por isso que tu botou esse nome! Porque é muito engraçadinho, né? Hahaha! Palhaçada! Gente, o que que ele tá fazendo, gente? É uma tábua de passar roupa, aquilo! É só ele fazer um troço assim, aí assim, e o ferro em cima! Fácil! Por que que as pessoas dificultam o desenho? Eu não sei, facilita o desenho! Porque é pra galera acertar, entendeu? É pra acertar o roupa! Mas a galera também, o desenho dele tá bonito! Dá mais dica! Não dá pra dar mais dica depois que alguém acerta, palhaçada! É uma régua! Linha, é uma linha, era uma linha, certeza! Burro! Vai começar uma treta no chat! Ai, adoro treta! É uma escada! Para de escrever! Para de escrever! Que saco! Estraga o jogo! É tão fácil desenhar isso! Que raiva! Pistolei! Tá, pistolei! Que não param de escrever ali na porcaria do desenho, gente! É uma escada, é fácil de acertar! Se tivesse se concentrado em fazer um desenho melhor, e não escrever ali... Agora ela cancelou o desenho! Aí todo mundo ganhou ponto! Perdeu ponto! Para de escrever! Denunciem, galera! Eu tô revoltada! Tô escrevendo em caps lock mesmo! Cala a boca! Cala tu! Tô pistolando no Gartic! Isso é uma cadeira! Uma cadeira com problema! Tô tretando mesmo! Chaminé! É uma chaminé! Ai, caramba! Não! Não é uma chaminé! É fumaça, então! Fumaça! Lareira! Sai, mala! Do sabe ganhar sem trapacear! Tô tretando! Que que é isso, gente? Não é uma chaminé? Ah! É um bolo? Aniversário! Gente, é um aniversário! Foguete! Fogos de... Fogo de artifício! Gente, são fogos de artifício! Gente, isso não é fogos de artifício aí! Fábrica! Gente, eu não sei! Só eu não acertei! Fogos de... Artifício! Que que é isso? Eu não sei o que que é isso! Só eu não entendi o que é isso! Castelo! Aquilo era um castelo! Era o castelo! Muito bom! Não enche meu saco! Tá? Vai jogar! Tô tretando no Gartic! Não te interessa! Tá me tirando! O que que é isso? É uma porta! Estrada! Rua! Carro! Rodovia! Tá me xingando ainda! Posto! Gasolina! Ai! Altidor! Placa! É uma placa! Semáforo! Pardal! Radar! 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 Uuuu! Eu vou ganhar desses filhos da mãe! Nossa! Como ele é educado! Eu tô tretando mesmo, tá? Que ele falou coisa proibida pra mim! Ele botou quilômetro e número! Nossa! Esse Raha! Ele acha que ele pode vir aqui julgar o que os outros tão fazendo! Ele fica toda hora dizendo! Nossa! A Sophie também aqui, ó! Não vou denunciar, gente! Não vou denunciar! Tá? Não vou! Porque vocês ficam tudo escrevendo! Na hora que não pode escrever! Aí o cara botou quilômetro só pra botar o KM ali! Ele nem foi com má intenção! E vocês querem denunciar! Eu não vou denunciar agora! Eu não vou! Tá? Eu não vou! Caramba! Vou ganhar de todo mundo aqui ainda só de raiva! Só de raiva! Valeu, kid! Tá se achando mais velho que eu, gente! Ai, gente! Tô tretando, tô tretando! Sabe quem fica falando coisinha de idade? É que é criança! E criança na mentalidade! Bobão, entendeu? Porque a pessoa que é velha se preocupa com isso, não se preocupa com isso, gente! Pessoa que é velha não quer nem falar quantos anos tem, gente! É isso! Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade da vida! Vou ter que dar uma bloqueada aqui, que tá se passando! Tá se passando! E vou dar uma denunciada no Gartic! Olha, gente! A que ponto chegamos? Sabe como a gente se vinga? Com Vitória, tá bom, meus queridos? A gente se vinga com Vitória! Sete letras! É o filho da mãe que escreve que tá desenhando! Quer ver? Triângulo! Calcinha! Essa é uma calcinha! Cueca! Biquíni! O que é isso? Censura! Que diabos é isso? Doritos! Um Doritos azul! Sabe nem desenhar! Tá aí, ó! Por que que fica escrevendo na tela? Porque não sabe desenhar o demônio! O que é isso? Isso é uma cueca! Isso é uma cueca! Ó, já botei no E! Cueca virada! Que diabos é isso? Não faço a mesma ideia do que seja isso! Ninguém faz! Esse Rá desenha muito bem, hein? Tá escrevendo, ó! Paiasso! Passou a vez! Ninguém acertou! Por que é muito ruim? Tá! Tomar aqui o meu cafezinho! Alargador! Meu Deus! Pera aí! Vou fazer uma pessoa aqui! Uma pessoa aqui querida! Aí vamos fazer a orelha aqui! A orelha tá meio grande, tá? Mas é pra demonstrar que ele tem um alargador na orelha! É isso aqui, gente! Tô falando macaco! Pera aí! Deixa eu fazer um cabelinho aqui! Caramba! Vou ter que dar dica! Ih! Acertaram! É isso aí, gente! É isso aí, gente! Gente, alargadores! A criatura falou! Alargador! É um só! É um só, gente! É isso aqui, ó! É isso aqui na orelha do moço! Vai, menina! Ai, pelo amor de Deus! Vai, gente! Acerta pra eu ganhar desses filhos da mãe! Acerta que eu preciso ganhar porque é questão de honra agora! Vai! Piercing não é piercing! Piercing é pequenininho! É o troço grandão da orelha! Ah, ar lagada! Ar lagada! A orelha tá ar lagada! Desenha meu desenho por quê? Por que essa pessoa não para de denunciar desenho? Meu desenho bom e bonito! Olha isso aqui, me disse! Não é uma obra de arte! Se inscreve no canal só por causa desse desenho! E também ativa o sininho porque tá muito bonito! Não tá, gente? Me desculpa! Tá muito bonito! Isso aqui merece a sua inscrição no canal! Merece! É... Vala tá perto! Vale! O que é vale? Vala tá perto! Valo! Vaca! Meu Deus! Meu Deus! Como é que eu não... Meu Deus! Demorei muito pra acertar! Demorei muito pra acertar, mas estamos ali, no primeiro lugar, com 66 pontos, tá? Meia meia! Gente, essa vaca tá com problema! Alguém ajuda essa vaca! Que ela tá passando mal! Claramente! Olha ali! O que aconteceu com a bunda dela? Ela só tem as duas patas da frente? Nossa, como é que eu botei vala antes de botar a vaca? Que eu não consigo entender, não! É um car... Isso é um bicho! É um corote! Que bicho é esse? Meu Deus! Tá repreendido no nome de Jesus! Que? Car... Ai, Deus! Vou ter que botar coruja, né? Porque vai que não é cancelado o desenho e pelo menos acertei primeiro! E eu não vou perder de ninguém! E mesmo a criatura desenhando, ninguém acerta! Ah, acertou um ali agora! Vamos ver se a galera vai desenhar! Essa criatura... Meu Deus! Tá todo mundo, gente! Tá todo mundo na partida! Eu vou parar de desenhar! Eu vou só escrever! A partida vai durar uns 25 anos! Só porque as pessoas não param de desenhar! Aí cancelar o desenho! Aí escreve! Aí cancelar o desenho! Aí escreve de novo! Aí cancelar o desenho! Eu não aguento mais! Eu não aguento! Mas eu vou ganhar mesmo assim! Calma! Segura! Vai durar uns 25 anos, mas eu vou ganhar! Calma! Isso é um batom! É um batom muito feio! Não! Não é um batom, não! Laranja! Larapio! Lavanderia! Isso parece um perfume! Lapidado! É uma bolsa! Lamparina! Acertei! Sou de Saturno! Alguém com 18 ou mais? Que isso, gente! Deus que me livre! Essa sala aqui é a sala mais estranha do Gartic! Só tem gente doida! Eu, hein! Agora é a Sophie! Vamos ver se a Sophie tá em último lugar, né? Sophie apulou a ver, Sophie! É! Não consegui escrever essa palavra, não! Porque a desenhar a gente já sabe que não estão trabalhando com isso! Estão trabalhando apenas com escrever na tela! E se você aí joga Gartic e escreve na tela? Que vergonha, hein! Meu Deus! 11 letras! É difícil, hein! Essa aqui é difícil! Ah! A pessoa tá com muita roupa! Não! Sei lá o que é isso aí! Mesmo escrevendo não vai rolar, hein! Ninguém vai acertar! Eu, hein! Vamos ver que agora é o Ha-Ha! Ha-Ha-Ha-Ha! Vamos ver se ele vai conseguir desenhar ou se ele vai ficar escrevendo na tela! Árvore! Fruta! Galho! 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 Uhul! Mais perto da vitória! Tô chegando! Gente, a galera não acerta! Decepcionadíssima! E essa aqui não para de denunciar os desenhos! Ela não gosta dos desenhos, ela tá denunciando! Então tá bom! Aqui agora é minha vez! Carrinho! Tá bom! Vai ter um carrão! Vai ter um carrão! Esse é meu carro, tá? E vai ter um carrinho! E todo mundo tem que acertar! É esse aqui, gente! Meu Deus, ninguém vai acertar! Gente, acerta, gente! É um carrão e é um carrinho! É um carro pequeno! Por que eu desenho um carro tão ruim assim? Caramba! É assim que desenha carro, ó! É o carrinho, gente! É esse aqui, gente! É esse aqui! Ó, esse aqui é grande! Esse aqui é pequenininho! Esse aí, gente! Dá dica! Não dá pra dar dica! Tão denunciando meu desenho! Ó, recalcados! Vou cancelar meu desenho ainda! Capaz de cancelar meu desenho! Vai, gente! É esse aqui, gente! É o carrão e o carrinho! Gente, o que aconteceu com esse carro? Tá com problema, claramente! Aí, ó! 98 pontos! Máquina! O que é isso? É uma maçaneta! Não, não termina com A! Manusear! É alguma coisa assim! É um balão! E o balão faz o quê? Ele furou! Murchar! Murchar! Não, não é murchar! Murchar! Meu Deus do céu! Que palavra estranha! Murchar! Foi bom o desenho! Gostei do desenho! Gostei! Era um balão e daí ele esvaziou! Ele ficou burchinho! Gostei! Parabéns! O desenho tava muito bom! Palmas! Palmas pra Maria Clara 123! Maria Clara 123 mandou muito bem! Bora lá! Que a Camilote tá desenhando agora! Aquela que adora ficar denunciando! Aí, ó! Ela vai escrever! Mas eu vou acertar primeiro! Cafeteria! Já acertei pra garantir meu ponto! Já acertei pra garantir meu ponto! Porque essa criatura só fica escrevendo na tela! Aí, ó! A administração teve que vir aqui, ó! Mandar a mensagem! Porque a situação tá complicada! Cé, onda, mar, montanha... Ai, meu Deus! Tá tudo escrevendo tudo junto! Buraco! O que é isso? É gota! Surfista! É jet ski! Jet ski! Barco! Não, gente! Ele tá surfando! O cara tá surfando, não tá? Onda! Surf! Nossa senhora! Mas só que tá escrito surf em inglês! Porque surf em português tem um E no final, Garty! Que tá errado isso aí! Eu botei surfar e o negócio não apitou que era parecido! Sacanagem! Sacanagenzinha! Mais um acerto! E a gente ganha! Tá, Bebys? Eu tô fazendo por vocês! Ele está sensualizando com o dedinho na boca e tirando foto no espelho! O que que tá acontecendo, gente? Eu não sei, gente! Eu sei que são 11 letras! E a Miriam tá desenhando! Ela vai escrever, né? Filha da mãe! Bora! Rua! Estrada! Carro! Acostamento! Nossa, eu esqueci que tinha 11 letras! Acostamento! Ganha-mo! Ganha-mo! Um beijo, queridos! Aprendam a desenhar! S2, S2! Só de raiva! Duca venceu! Um beijo! Um beijo pra todos! Especialmente pras criaturas que estavam escrevendo e não estavam desenhando, tá? É assim que você ganha! Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Acho que já deu por hoje! Mas então é isso! Se você gostou desse vídeo, não se inscreveu, deixe um like, comentário fofo e inscreva no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!